Uma hora em ponto, boa tarde pra você, são 13 horas agora e vamos nós! É bola rolando redondinha, sempre aqui no balanço, gente! Depois do empate com Londrina, o grupo do Confiança se reapresentou no estádio Sabino Ribeiro na tarde desta terça-feira, olha aí! Olha a rapaziada mandando ver! Os atletas que começaram a partida fizeram trabalhos regenerativos, aliás, a gente até falou sobre isso aqui, né? Acho que essa semana o quanto é importante o trabalho, a atividade regenerativa. São esses trabalhos, né? Os demais realizaram um trabalho de força na academia, como a gente vê aí. O Dragão volta a campo na próxima segunda-feira, lá no dia 29, pela segunda rodada da Série C. O jogo vai ser contra o São José, que, aliás, eu conheço bem, é um tradicional time gaúcho. O jogo vai ser no Estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre, que tem uma das melhores churrascarias ali do lado aí do campo de futebol, que, aliás, tem uma particularidade, vai ser às 8 da noite. O campo é de grama sintética, sabia? Campo oficial e tal. Grama sintética. O zagueiro Diego Ivo fala sobre esse detalhe e que a equipe ainda vai evoluir na competição. Diego, e jogar na grama sintética, hein, cara? Fala que eu te escuto, mano. A gente precisa melhorar algumas coisas, mas a gente está no caminho certo. Tenho certeza que essa semana a gente vai trabalhar muito forte também, para chegar forte lá e conseguir fazer um bom jogo. A gente tem que tirar de lado esse pensamento de, ah, porque é campo sintético. Acho que a gente não pode colocar isso como uma desculpa, e sim atrás do nosso objetivo. E aí tem uma coisa, até por conhecer, né, porque a grama sintética, o que é que faz? Você joga diferente e a bola rola de uma maneira completamente diferente de uma grama natural, é uma grama sintética. A manutenção, inclusive, é de um grande amigo meu. Tchau, tchau, tchau.